Música Salve Frei Galvão, todo dia é dia de santo. 9 de janeiro, São Julião e Santa Basilissa. São Julião era filho único de uma família nobre e rica. Foi educado na religião cristã. Aos 18 anos, casou-se com uma jovem nobre chamada Basilissa. Mesmo tendo feito votos de castidade, São Julião teve uma revelação celestial na qual lhe foi comunicado que mesmo casado poderia guardar a virgindade. São Julião e Santa Basilissa viveram milagrosamente um amor virginal. Distribuíram seus bens entre os pobres e foram viver nos arredores da cidade. Todos iam até eles para receber conselhos, a fim de viver uma vida cristã. A São Julião iam os homens e a Santa Basilissa as mulheres. Os homens nomearam São Julião como superior e ele os dirigiu com carinho e prudência. São Julião dedicava muitas horas à leitura de livros religiosos e à meditação. Sua vida foi um contínuo jejum. Quando tinha que repreender alguém, o fazia de modo privado, com frases amáveis, compreensivas e animadoras. Santa Basilissa, por sua vez, era seguida por uma multidão de jovens que ficavam edificadas com o exemplo de sua virtude. Muitas delas abraçaram a vida religiosa e viveram em paz sob a sua direção. Naquele tempo, Diocleciano e Maximiano perseguiam e prenderam Julião, junto com os que moravam com ele no mosteiro. Diante do juiz, São Julião proclamou, Deus ajuda aos que são seus amigos e Cristo Jesus, que é muitíssimo mais importante e poderoso que o imperador, me dará as forças e o valor para suportar os tormentos. Foi condenado à morte. Um dos carrascos, ao chicoteá-lo, feriu um olho com a ponta do ferro do chicote. O santo intercedeu a Deus, colocou suas mãos sobre o olho ferido e se obteve a cura. Os carrascos lhe cortaram a cabeça. Celso, filho de Maximiano, se converteu ao cristianismo, ao ver a coragem e alegria de São Julião diante da morte, por volta do ano 304. Santa Basilissa, por outro lado, morreu tranquilamente, apesar de também ter sido perseguida. São Julião e Santa Basilissa, rogai por nós. Deus te abençoe, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Fique com Deus. Até amanhã. E o amor de Cristo nos uniu.